Desde que eu me entendo por gente, eu sou cristão, sou um seguidor de Jesus Cristo. Agora, eu nunca fui de ler a Bíblia profundamente e intensamente. Esse ano eu assumi um desafio de ler a Bíblia integralmente no correr do ano. Comecei no primeiro dia do ano e hoje eu estou terminando o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Agora, durante essa leitura, tiveram alguns trechos que me marcaram muito. E principalmente esse que eu vou trazer para vocês hoje, sobre a importância da leitura da Bíblia e de seguir o que está escrito nela. É um trecho que faz parte do segundo livro de Reis, capítulo 22. A história dos reis de Israel, depois de Salomão, ela é marcada pela idolatria e pela corrupção. Pouquíssimos foram os reis que não foram idólatras. E ainda tiveram muitos que respeitavam o Senhor até uma medida, mas que não obedeciam por completo e não combatiam, não reprovavam a idolatria. Mas tem um rei em especial, que é o rei Josias, que no meio de toda aquela corrupção, ele assume o reinado com oito anos de idade e depois de um tempo ele manda fazer uma reforma no templo de Jerusalém. E aí ele encontra, o sacerdote encontra um livro e leva esse livro para o assessor do rei. O assessor do rei lê aquele livro para ele. Quando ele ouve a leitura daquelas leis, de todos aqueles ensinamentos, ele enlouquece, ele rasga a sua roupa em sinal de arrependimento, de humilhação perante Deus e manda chamar todo mundo, porque ele vê que eles estavam fazendo tudo errado. Eu vou ler para vocês esse trecho do texto que está contido no capítulo 22 do segundo livro de Reis. Então, o sumo sacerdote, versículo 8 do capítulo 22. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Zafã, encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Zafã, que o leu. O secretário Zafã voltou ao rei e lhe informou. Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Zafã acrescentou. O sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Zafã leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Zafã, a Aqibor, filho de Micaias, ao secretário Zafã e ao auxiliar real Azaias. As Aias vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram as palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Ele era o rei de Israel, ele era um bom rei, seguia o Senhor, mas ele não conhecia o livro. E você? Você conhece a Bíblia? Eu também não conhecia o livro. Eu tinha lido, eu li a Bíblia esporadicamente, de acordo com minhas orações, com a minha atividade na minha igreja. Eu não li a Bíblia com intensidade, de manhã e de noite, eu não meditava. Nós somos uma geração de pessoas que não leem a Bíblia e a palavra de Deus, meus amigos, está aqui. Então, se nós queremos viver de acordo com o que Deus nos ensina, nós precisamos ler a Bíblia, obedecer esses ensinamentos, precisamos meditar sobre esses ensinamentos. Eu quero convidar você, para todos os dias da sua vida, de manhã e de noite, para que você leia a Bíblia, não só leia, para que você estude a Bíblia e para que você medite nesses ensinamentos. Medite, pense, pense bastante, profundamente nos ensinamentos do Senhor. Deus abençoe vocês.